Uma maquiagem de uma festa, porque ó, já tô com um vestido, ele é um vestido das princesas Agora eu quero fazer a maquiagem junto com você Começando com você, gente, eu vou dizer com você, com vocês Então, começando com... o quê? Começando com o delineado Então, eu vou fazer o delineado aqui, hein? Prontinho, já fiz o delineado Agora vai ser o tom de boca Esse é o tom de boca, olha, um vermelhinho, um gloss Agora eu vou fazer o blush Agora eu vou fazer o blush, gente Prontinho, já terminou meu blush Agora vai ser o perfume Pronto, já peguei o perfume Agora Vem espirrar Roupa também E agora, gente Eu vou guardar Agora Eu quero saber Não sei Agora eu vou pentear o cabelo Pronto, fiz um penteado Ó Agora Agora A gente vai colocar uma pulseirinha Pronto, já coloquei Agora Falta mais alguma coisa O quê? Tá faltando um colar Bem no meu pescoço Pronto, um colar Olha Ele é Ele é um M, olha De Maria Estou pronta Agora Agora só falta o calçado Então Bora Um, dois, três E Ó Prontinho E foi isso E o look ficou exatamente assim Olha Calma Ó Aí o sapato Tchau Tchau Tchau